Para você que acompanha aqui a Central, não é novidade que a gente curte muito trazer conteúdos e debates sobre o mundo dos games, principalmente das empresas que acabam fazendo muitas coisas anti-consumidor. Criam microtransações abusivas, botam mecânicas nos jogos que não fazem muito sentido e uma dessas empresas é a grande Activision Blizzard. Parece que a gente não pode elogiar né, porque a Activision, o último game dela agora foi o Koff Dutch Modern Warfare, desde a beta a gente vem elogiando o multiplayer do jogo, vem elogiando a gameplay e aí lançou o game, a gente teve aquela campanha sensacional, a gente já tem análise aqui no canal falando sobre ela. Mano, curtimos muito, o jogo é muito bem feito na parte da campanha e depois começou a vir alguns problemas no multiplayer que eles foram ajustando né, problema de respawn, problema de som dos passos, enfim. Mas o jogo em si, a gameplay do jogo é sensacional, a gente elogiou muito aqui na Central. Só que depois começou a vir a parte de microtransações, a gente já fez um vídeo dedicado sobre isso, inclusive né, vale ressaltar aqui, que na minha opinião, Koff Dutch Modern Warfare, as microtransações são muito melhores do que no jogo passado que foi o Black Ops 4. Porque no Black Ops 4 era extremamente ridículo, era muito ruim, tinha loot boxes, tinha pay to win, você tinha armas dentro de loot boxes, você tinha passe disso, passe daquilo mano. Era muita coisa, muita coisa mesmo. E nesse jogo eles diminuíram as microtransações, mas ainda tem, a gente já fez um vídeo criticando isso, mas tá infinitamente melhor. E galera, nos últimos dias, o que que aconteceu? A Activision, ela colocou no jogo, né, um item que se chama Time to Die, que é um contador de mortes dentro do jogo. E eu quero mostrar pra vocês porque que isso é ridículo, porque que essa microtransação que eles colocaram no jogo é patética, é abusiva e não faz o menor sentido. Então galera, quem fala com vocês é o White, então bora mostrar tudo isso pra vocês. Lembrando que se você for novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever nele, clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite. Então clica no sininho, ativa o canal que a gente posta vídeos todos os dias pra vocês sobre o mundo gamer, beleza? Então vamos lá galera, é o seguinte, Koff Dutch, ele é um game que melhorou muito em questão de conteúdos em relação ao COD passado. No jogo passado a gente tinha muita coisa ruim, principalmente as lootboxes, né, a gente tinha arma dentro de lootboxes, era um bagulho ridículo, né, era extremamente ganancioso. Não que ainda não continue ganancioso, né, porque agora a gente tem também as microtransações, só que pelo menos o conteúdo do jogo, né, os mapas, as armas, tá tudo sendo dado de graça, você não tem que comprar uma DLC pra isso. Mas eles estão agora, óbvio, abusando na questão de microtransações. E o último item abusivo que eles colocaram aqui, que é extremamente ridículo, é um item chamado Time to Die, que é um contador de mortes dentro do jogo. E por que esse item é tão ridículo? Galera, olha só, todos os CODs até hoje, você conseguia ver as mortes que você tinha na partida. Então, por exemplo, você tá jogando, você apertou lá o tab do seu teclado, ou o botão lá do controle, abriu as estatísticas da partida, você vê o nome das pessoas, quantas kills você fez e quantas mortes você teve. E isso é uma coisa que é padrão dos jogos, você conseguir ver o seu KD. Só que nesse Call of Duty, a Activision simplesmente resolveu falar o seguinte, a partir de hoje, nesse COD, ninguém vai conseguir ver mais as mortes. Se você tentar jogar, você vai ver que não aparece as mortes, aparece só as suas kills e as suas assistências, né. E aí o que acontece? Fazendo isso, qual que é a justificativa da Activision pra retirar essa feature, essa função tão normal nos jogos de tiro? É que eles querem diminuir a toxicidade, né, é uma das desculpas. Porque quando você tá jogando e você vê uma outra pessoa na sua equipe que tá matando pouco e morrendo muito, sei lá, o cara tá 2 barra 10, 3 barra 15, você vai ficar irritado com o cara e provavelmente você pode ir no chat e começar a ser tóxico com ele. Xingar ele, dizer que ele é ruim. Isso vai ter uma consequência de que a pessoa que tá sendo xingada, ela vai ser desmotivada a continuar jogando. Também tem a questão de, se o cara tá sendo desmotivado, se o cara tá vendo as kills e tá vendo que tá morrendo muito, ele pode simplesmente chegar e falar, bom, eu vou quitar da partida, eu vou, né, vou sair daqui porque eu tô morrendo muito. E isso aumenta a taxa de ausência nas partidas, de abandonos de partidas. Então tem esses motivos que eles estão falando, né. E aí eles resolveram, então, por causa dessas coisas, retirar do jogo, tá. Sinceramente, na minha opinião, é uma justificativa ok. Você pode fazer isso. Você pode retirar o contador de kills. Só que, se você vai defender uma coisa, se você vai defender uma ideia, você não pode mudar depois. E é o que a Activision fez aqui. Eles criaram essa ideia de que não queremos que as pessoas sejam tóxicas, não queremos isso. Mas agora eles simplesmente criaram um pacote onde você consegue comprar um relógio que você consegue ver as mortes que você teve na partida. Então, o pacote é esse aqui, chamado Mãe Rússia. Você tem aqui a skin do personagem que parece o cara do 007. Você tem skin de armas. Você tem emblemas. Essas coisinhas. Então, é um pacote completo. E nele tem o relógio Time to Die, que conta suas mortes. Esse bundle custa 2.000 CPs. Se você entrar na loja, você vai ver que esse preço é em torno aí de 20 dólares. E se você pagar 20 dólares e converter para reais, vai dar aí mais ou menos 80 reais. Exatamente. Você vai pagar 80 reais para ter um relógio que conta as mortes que você tem na partida. Então, olha só que ridículo, galera. A Activision, basicamente, ela criou um problema. No caso, vamos tirar desse recurso básico que sempre teve no jogo. E agora, sabe o que a gente faz? A gente cria a solução para o público. A gente cria a solução para o gamer. Agora, já que você gostava tanto dessa feature de ver as suas mortes, ver o seu KD durante a partida, a gente vai te vender um reloginho aqui por 20 dólares, 80 reais. Aí você pode ver as suas mortes. Olha só que incrível. Eles criam um problema e depois te dão a solução. Mas, claro, né? Sempre cobrando, nunca de graça. E aí você deve estar se perguntando assim. Tá, mas White, não mostra os kills durante a partida, mas mostra no final da partida. Certo, mostra. Pra mim, essa feature de mortes interfere no jogo? Vai mudar completamente? Vai quebrar o jogo? Não. Porque sempre teve isso e não ter é só uma ideia diferente. Isso aqui não vai estragar o jogo. Mas o que me irrita é a forma como a Activision faz as coisas. A forma gananciosa que ela tem. Se ela criou isso e ela disse, eu não quero que as pessoas sejam tóxicas, eu quero que o jogo não tenha contador, então você não bota contador depois, numa atualização, paga caramba. Você não bota o item pago pra pessoa poder ter isso. Até porque a única pessoa que vai conseguir ver as mortes é a própria que comprou. Então, tipo, não vai aparecer pra ninguém também. Então, olha só que ridículo. Por que não criar um sistema? A solução pra mim disso tudo seria criar um sistema onde ninguém vê as kills, mas você coloca lá nas opções do jogo, se você quer que elas fiquem a amostra, pra você, se você quer ver as suas mortes. Mas você não vai ver a dos outros jogadores. Porque, assim, é uma questão de estratégia. Se você tá jogando um deathmatch, por exemplo, e você tá morrendo muito, tá? Você tá jogando lá, você tá matando, mas você tá morrendo muito. Você vai pensar duas vezes antes de continuar ruxando na partida. Você vai jogar mais tranquilo, você vai jogar mais parado, você vai fazer uma estratégia diferente. Por quê? Cada vez que você morre, você tá dando um ponto pra equipe inimiga. Então, provavelmente, se você tiver muitas mortes, você vai ser o culpado do time perder. Porque você tava fidando o time dele. Você tava alimentando as kills do time inimigo. Então, isso é uma questão de estratégia. Assim como, se você tá vendo que você tá matando muito e morrendo pouco, você vai pra cima. Você vai continuar. Então, é uma questão de... Podia estar nas opções do jogo, mas não. Activision é gananciosa o suficiente pra fazer você ter que pagar 80 reais por esse item que vai ver as suas mortes. E isso me faz lembrar de alguns outros jogos que já fazem coisas desse tipo, né? De fazer o problema e depois te dar a solução, só que paga, né? Vamos pegar, por exemplo, Assassin's Creed. Assassin's Creed, a Ubisoft, tem a lojinha dela. E nessa loja, você tem a venda de XP Boost. E aí, você deve estar se perguntando, tá, mas por que você vai comprar um XP Boost sendo que você pode jogar e upar no jogo normalmente? É porque a Ubisoft, ela criou um sistema onde upar é muito difícil. Você tem que fazer muitas missões pra upar. E eles vão lá e colocam na loja um XP Boost pra você upar mais rápido. E aí, pessoas que não têm muita paciência vão lá e compram. Então, isso não é uma prática recente. Isso é uma prática já que as empresas fazem muito. E no caso aqui do COD, o que esperar da Activision, né? Eu já esperava coisas desse tipo. Até porque eles estão dando conteúdo de graça. Tudo de graça. É óbvio que eles iam dar um jeito de tentar monetizar cada coisinha. Então, tirar uma funcionalidade que é, tipo, contar as mortes do jogador, mostrar as mortes de todo mundo que tá jogando, dos gamers, e depois criar um relógio onde você mostra isso, é extremamente ganancioso. E a gente já esperava isso da Activision, né? Como eu disse, isso aqui não vai quebrar o jogo. Isso aqui não vai estragar o jogo. Mas eu não podia deixar de trazer isso pra vocês pra mostrar como as empresas trabalham. Como eles estão nem aí. Eles vão tentar sugar o seu dinheiro nos mínimos detalhes. Eles tiram uma coisa mínima e fazem isso custar 80 reais. Tudo bem, vai vindo um bundle cheio com um monte de skin ali, com skin de arma, skin de personagem, mas mesmo assim, você não consegue comprar esse relógio separadamente. Que já seria ridículo. Nem se fosse um dólar, nem se fosse cinco reais, já seria caro pra caramba, porque é uma coisa que deveria estar no jogo. Eles poderiam colocar isso como uma função lá nas configurações pra você ativar ou desativar caso você quisesse. Então isso aqui é ridículo. Já pensou se agora no próximo Call of Duty a Activision vai lá e decide, por exemplo, tirar o minimapa? Porque eles queriam tirar o minimapa nesse jogo já. E a galera reclamou muito, eles voltaram atrás e voltaram de novo. Mas vamos supor que no próximo jogo eles tiram o minimapa e depois de duas semanas eles vêm com a solução. Galera, você que gostava do minimapa. Olha só, colocamos aqui um relógio onde mostra o minimapa pra vocês. Só vai custar 80 reais. É a mesma coisa que eles fizeram aqui. Só que isso aqui é basicamente só um contador de kills. Eles podem fazer isso com qualquer coisa que eles quiserem. Então assim, o jogo é ótimo na minha opinião. Ele, eu nunca vou concordar em microtransações em jogo pago. Então, passe de batalha em jogo pago é melhor do que loot boxes? Sim, muito melhor. Mas, eu ainda não concordo. Eu nunca vou concordar com isso. É apenas a minha opinião. Mas o jogo sim é muito melhor que codes passados. Mas eu não podia deixar de falar desse relógio patético que a Activision colocou no jogo. Enfim galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você comente o que você achou sobre tudo isso. Activision está sendo gananciosa? Você acha que esse relógio é ridículo? Eles cobrarem por uma coisa que deveria estar no jogo? Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Beleza? Lembrando, se você for novo aqui no canal não esqueça de se inscrever. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio dia e um às sete da noite. Às vezes atrasa um pouco, mas sempre entra no canal que sempre vai ter dois vídeos para vocês todos os dias. Beleza? Galera, então estou indo nessa. Quem falou com vocês foi o White. A gente se vê em breve de novo. Valeu, fui.